E o Grupo RCN de Comunicação realizou a sexta gincana da promoção A Casa dos Sonhos, que vai premiar com uma casa novinha, gente, toda amobiliada aqui em Três Lagos. Vamos acompanhar a reportagem do Sidner Cardoso desta sexta edição da promoção A Casa dos Sonhos. O sorteio da sexta gincana da mega promoção A Casa dos Sonhos foi realizado pela equipe do Grupo RCN de Comunicação no sábado, no ginásio poliesportivo Eduardo Milanês, na Lagoa Maior, em Três Lagoas, e transmitido ao vivo na TVCHD, canal 13.1 e nas redes sociais do Grupo RCN. Faltam apenas dois meses para conhecermos quem será o grande ganhador de uma casa novinha, mobiliada e com energia solar. A dona Maria de Paula foi uma das sorteadas que conseguiu abrir o cadeado. Com lágrimas nos olhos, ela conta a emoção de estar na final. É o meu sonho, o sonho da minha vida, porque eu vou fazer 61 anos e eu não tenho uma casa para morar. Então eu quero realizar esse sonho. Veja a hora de chegar, afinal, participar desse momento único, momento lindo. A Daiane Ferraz também é uma das finalistas da promoção A Casa dos Sonhos e conta a emoção que sentiu ao conseguir abrir o cadeado e também sobre a expectativa para a grande final. Estava muito nervosa, muito ansiosa. Agora vamos com tudo, né? Essa casa é minha. Desde o início da promoção, mais de 300 clientes participaram e 619 já estão classificados para a final. A dona Vânia Regina também ficou muito emocionada ao conseguir uma vaga para a grande final. Estou muito emocionada, muito. E agradecida a Deus por estar na final. Eu e todos os outros que vão participar. Que Deus abençoe a todas. O gerente de produtos do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes, relembra que o Grupo RCN já é conhecido por suas promoções de grande impacto, como o sorteio de um carro zero quilômetro e uma carreta cheia de prêmios. Olha, o maior prêmio que se pode imaginar para uma pessoa é a casa, é uma casa própria. É um presente muito desejado. Até para quem já tem casa própria, depende de deixar para os filhos, para os netos. É um presente, é um bem para uma vida toda, para a posteridade. Quando o Grupo RCN foi em busca de descobrir qual é o prêmio mais desejado, saiu disparado casa. O Grupo RCN já deu um caminhão de prêmios, toda a mobília de uma casa. O Grupo RCN já deu carros, já deu várias motos no reality choice da Ronda Mia. E agora faltava a cereja do bolo, para coroar as promoções do Grupo RCN com uma casa própria. Essa foi a penúltima gincana da grande promoção A Casa dos Sonhos, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com mais de 40 empresas. A grande final será no dia 27 de outubro, aqui em Três Lagoas. No evento, o gerente Cristiano Soares representou a Casa das Cores, que é uma das parceiras da promoção A Casa dos Sonhos. E destaca o impacto dessa iniciativa para as pessoas de Três Lagoas. Para mim, representando aqui a Casa das Cores, que atualmente é a maior rede de loja de tinta do estado de Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas há cinco anos. Então assim, para nós, sentimos muito orgulho de estar participando dessa super campanha Casa dos Sonhos, em parceria com o Grupo RCN e também as demais empresas. E pessoal, acreditem, continuem comprando nas empresas participantes, preenchendo o cupom virtual, porque afinal de contas, pessoal, é uma casa. Quem que não quer ter uma casa hoje é um sonho realizado, não é verdade? Dessa vez, a premiação é uma casa mobiliada equipada com energia fotovoltaica e internet gratuita por um ano. Para participar, basta comprar nas lojas parceiras e escanear o QR Code disponível. A premiação total soma mais de R$ 200 mil, incluindo a casa, que já vem pronta com laje, fiação elétrica, encanamento, rede de esgoto e água. Além dos móveis, energia fotovoltaica fornecida pela N3 e internet da DMS Fibra. Acesse o portal rcn67.com.br e veja a lista de empresas participantes da promoção a Casa dos Sonhos.